O vídeo cedido pela Polícia Civil mostra o momento da prisão de três homens pelos crimes de roubo e extorsão. Polícia! 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 Vem, 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 sai, sai! A operação apontou que os criminosos vendiam produtos falsificados em um comércio de morrinhos e usavam também a internet para dar golpes. Após os crimes, os bandidos utilizavam as contas bancárias das vítimas para receber os valores. Nesse vídeo, a vítima aparece com um capacete na mão dentro de um açougue. Logo em seguida, o criminoso de camisa vermelha começa a extorsão. Segundo a polícia, isso aconteceu porque o repasse não foi feito ao criminoso. E após esse fato acontecido no açougue, os bandidos roubaram a moto do homem que estava com o capacete nas mãos. Não satisfeitos, eles roubaram também o capacete e ainda deram vários golpes usando o objeto de proteção. Com um dos bandidos, a polícia encontrou uma poção de maconha e vários produtos falsificados. Todos foram apreendidos. Acontece que eles angariavam, buscavam alguns laranjas para que fornecessem contas bancárias para que fossem depositados valores oriundos de golpes, crimes de estelionato praticados na internet. Acontece que um desses ditos laranjas não repassou o valor devido ao grupo criminoso. Sendo assim, eles começaram a extorquirir esse indivíduo e posteriormente, sob violência e grave ameaça, subtraíram uma motocicleta de sua propriedade. Ao todo, três mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos pelos crimes de roubo e extorsão, cuja pena pode chegar até 25 anos de prisão. Polícia! 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 Ei, ei, sai, sai!